Série 8. Na pista número 5, do Feirense, Alberto Espinheiro. Na pista 6, da Gés Louros, Paulo Luz. Na pista 7, do Fluvial Portuense, João Amaral. Na pista número 8, do Penafiel, Pedro Rocha. Na pista número 8, do Penafiel, Pedro Rocha. Vitória para João Loureiro, na pista número 4, em 1'33'43. Na segunda posição, João Amaral, em 1'35'59. Terceiro lugar, José Cardoso, em 1'37'24. De 26 a 28 de janeiro, a piscina municipal das Caldas da Rainha, recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, primeira sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacautv.pt.